Em relação ao antes do exame, o que é importante no preparo, em alimentação, em sono, em atividade física? O preparo é simples, na verdade. O principal é não passar creme no dia do exame, porque o creme pode atrapalhar o contato do eletrodo de superfície, de captação e da interferência e ter dificuldade de colar. Então, o principal é não passar creme. O paciente não precisa de jejum, deve vir alimentado normalmente. Em relação ao exercício e repouso, não tem nenhum problema. Outra dúvida que é frequente é em relação à medicação, que isso é importante. Lembrando que toda medicação que foi descontinuada em algum momento tem que ser com avaliação médica. O médico tem que liberar isso. A maioria das medicações não tem nenhum problema. Muitos pacientes têm dúvida em relação a antiagregante plaquetário, como o AS, o clopidogrel, que é o Plavix. Essas medicações o paciente pode continuar tomando a medicação. A restrição que a gente recomenda em relação à medicação, no caso dos anticoagulantes orais, o ideal é que o paciente fique... Varia um pouco o protocolo de cada serviço, mas em geral é 48 horas, se o médico liberar sem o anticoagulante, para diminuir algum risco de algum hematoma mais profundo na parte da agulha intramuscular. O anticoagulante oral, só para refrisar, é, por exemplo, o Marevan, é o Pradaxa, é o Xarelto, Eliquis, são medicamentos para afinar o sangue. Normalmente são passados para quem tem arritmia ou risco de trombose ou tratando uma trombose. Refrisando, anticoagulantes. A Vafarina, que é o Marevan, por exemplo, o Pradaxa, Eliquis e o Xarelto. A outra medicação também que é importante, que são casos mais específicos, é no caso da miastenia graves, o Mestinon. Se o paciente estiver em uso do Mestinon, tem uma segunda parte do exame, que a gente ainda não chegou a falar, que chama estimulação repetitiva, para ajudar no diagnóstico da miastenia graves. E se o paciente estiver em uso, pode normalizar o exame. Então, claro, se o paciente tiver condições e o neurologista achar que é possível, deve descontinuar a medicação também por 48 horas ou 24 horas, para que o exame tenha mais chance de dar alteração. Tem problemas ter lesões de pele? Por exemplo, a pessoa está com algum edema, ou ela está com alguma erisipela, ou ela está com algum problema, teve uma cicatriz, está com uma cicatriz, está com uma sutura. Isso afeta o exame? Sim, pode afetar. Quando tiver uma lesão de pele no trajeto do exame, tiver uma erisipela na perna, e o exame for de membro inferior, o paciente deve tratar a infecção primeiro, e para depois fazer o exame, pelo menos para poder fazer o exame completo, com choque e com agulha. E edema? E o edema, no caso, o paciente pode fazer, né? Tem pacientes que têm edema e precisam do exame, mas sabemos que pode ter alguma interferência, pode atrapalhar um pouco, porque o espaço entre o eletrodo e o nevo vai aumentar. Então, claro, o neurofisiologista experiente vai, de acordo com a alteração, analisar se aquilo pode ser pelo edema ou não, e descrever no laudo para orientar o clínico, né? E uma pele muito grossa e ressecada, faz diferença? Pode ser feito o exame sem problema. E está em interferência, por exemplo, pessoa que tem ictiose ou que tem, literalmente, pele muito grossa e seca. Sim, não é nenhuma contraindicação, o paciente pode fazer tranquilamente, pode ser que tenha mais dificuldade por aumentar o que a gente chama de impedância aqui da pele, quando a pele é mais grossa ou com edema pode aumentar a interferência, mas tem métodos... Tem formas de contornar. Formas de melhorar, exatamente. Então, o ponto é esse, que às vezes muitos pacientes ficam com preocupações. Ah, eu tenho psoríase. Ah, minha pele é toda grossa ou sei lá o quê, vai atrapalhar o exame. Ah, vou passar creme para poder afinar a pele. Não, é o contrário. O justo que não pode é ficar passando creme. A pele ser mais grossa ou ser mais fina, ter edema... Isso tem formas de corrigir o exame, a técnica, na hora que compensa essas alterações. O que não pode? É estar infectada a pele. É estar com um rasgado, por exemplo. Isso aí contraindica, realmente, a execução do exame naquele momento. O paciente, ele tem que estar plenamente lúcido, Marcelo, para poder fazer o exame? Ou ele pode estar um pouco meio confuso e dá para fazer o exame ainda assim? Bom, o exame, né, tem duas partes. A primeira, que é do estímulo, do estudo de condução. A contribuição do paciente não importa muito. O ideal é o paciente estar relaxado. Então, essa parte não tem problema. Mas, na segunda parte da eletromiografia, que o paciente precisa contrair, tem uma contração voluntária. Então, essa parte pode ser prejudicada se o paciente não estiver lúcido. Bom, então, tem graus de lucidez que, basicamente, a pessoa tem que conseguir obedecer um comando de contrair. O que não é tão difícil. Às vezes, tem pacientes que estão bem ruinsinho e, ainda assim, dá para poder extrair um exame. Bom, para saber que não é um exame com muitas complicações. Outro elemento. Pessoas com marca passo ou com DBS ou com implantes no corpo. Tem algum problema, Marcelo? A maioria dos implantes no marca passo não tem uma contraindicação. O que é importante evitar, no caso de paciente com marca passo, é realizar estímulos proximais aqui. Mas estímulos digitais não têm contraindicação. Somente desfibrilador implantável, quando o exame é de membros superiores, é mais seguro chamar um serviço que possa desativar o CDI para o exame. Mas se o exame for de membros inferiores, não tem problema. Ou seja, na grande maior parte dos casos, mesmo que até o médico cardiologista fique com medo, é seguro fazer o exame da eletroneuromiografia com a pessoa que tenha marca passo. Da mesma coisa com o DBS. O que não vai poder? É dar choque em cima do trajeto do nervo, do cabo, que vai passar a condução do gerador para o órgão. Ou seja, do gerador para o coração, do gerador para o cérebro. Aí você pôr lá em cima e dá choque e você literalmente está passando corrente elétrica em cima do fio. Mas, para isso, basta você não pôr o estímulo aqui tão em cima, próximo do gerador e do cabo. Quando tem aparelhos específicos, que é o caso de desfibrilador implantado, chama-se o técnico. E o técnico faz a programação para fazer o exame e depois volta ao normal e pronto, realizou, está feito. Ou seja, não é um problema isso. Porque é muito comum o paciente que usa marca passo, outra coisa, acaba que usa anticoagulante. E aí os CAR de outros médicos todos falam, ah, não vai poder fazer. Porque já usa anticoagulante, tem marca passo, vai estragar a coisa toda. Também não é assim. Tem que ver o racional da coisa. Tipo, lógico que também não faz em qualquer lugar, né? Que vai que tem, sei lá, médico para poder dar choque em cima do negócio. Mas, sendo um médico decente, consciente, treinado corretamente, não acontece esse nível de barbeirada. Porque é um erro muito grosseiro, sabe? Você já deve ter feito o exame em várias pessoas com marca passo, né? Já faço bastante. E é normal. Sim, é normal. É, tem alguns serviços que tem protocolos diferentes, né? Então, tem que seguir o protocolo do hospital. Mas, é seguro fazer o exame com o paciente com marca passo, dos quatro membros. E, como eu falei, com o decimulador, só que membros superiores precisa desativar. Membros inferiores, sem problemas. O DBS, talvez, tem alguma questão de exames do crânio e da face, por conta do fio que passa. Geralmente, eu fiz um... nunca tive problemas. Mas, evito proximal também, estímulo proximal, que pode ser o trajeto do DBS, né? Então, você vê, pessoal. De diversas situações que a gente está pondo aqui, todas estão vindo, pode fazer. Pode fazer exame com o paciente inconsciente na UTI? Não é o exame que nós gostamos de fazer, né? Mas, se o clínico achar que tem indicação, pode ser feito. O estudo de condução, a gente consegue fazer. Mas, a segunda parte da eletromiografia, o paciente não vai conseguir contrair. Então, pode prejudicar a interpretação do diagnóstico. Se é uma doença de músculo ou nervo, a gente pode ficar na dúvida. Ou seja, até em situações mais extremas, é importante e dá para ser feito também. Lógico que não vai ser um estudo completo, mas também, você vê, até dessa maneira é possível realizar o exame.